Jornais. Quem já tem o hábito de ler jornais, quem gosta de ler notícias, eu recomendo que, dependendo do teu nível, você leia notícias focadas para estudantes de inglês. E não necessariamente dentro dos sites CNN, BBC, que são os sites mais conhecidos. Por quê? Porque se você está num nível bem iniciante, no básico, você pegar uma edição mesmo de jornal para ler, vai ter muito vocabulário que você não vai conhecer. E a maior parte do texto você não vai entender. Você vai entender palavras soltas e aquilo não vai fazer sentido na tua cabeça. Se você ainda está começando a estudar, eu recomendo que você use, por exemplo, breakingnewsenglish.com. Ele tem notícias todos os dias e ele é separado por níveis.